E aí E aí E aí E aí E aí É bom que tomou um Hs ali com essa e que botar a cara para deixar a de ser besta E aí E aí E aí E aí E aí Parece que tem problema mental Vai 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 segura aí Eu travei aqui mano Aqui aqui caralho os dois aí Porra aí os novos Ah caramba não vi não Cadê a C4 Aqui ó mais atrás O ninja Tá lá tá Foi tu ou foi Guilherme? Foi Olha minhas coisas aí Olha minhas coisas aí Guilherme Assaltou o meio Olha que bugou mano Tinha saído já Não joga nada Tá vendo Strat Joga a granada lá em cima Strat Lá em cima Escada Sei que ele pode vir em costas tá ligado Mas não Olha lá a body Olha lá Olha lá a body rouca Perda o tiro levou em cima Pô Lucinão bota a tua costa Lucinão Deixa de ser besta Bora 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 O mesmo jeito Bora Bota aí me dá Passa do nano Passa do nano Caraca mano Todos 97 Rushou todos no meio Caramba mano Ninguém me ajudou Caraca Todos no meio Rushou pelo meio Vou dizer a minha mãe Vamo chifre Vamo chifre Já passou lá que eu vi Passou outro Pera aí mo Lagou meu pin geral aqui Natan, manda aí o vídeo pra mim. Pera, 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 pera aí. Mentira. 86, 86, 86. Assete na cabeça dele. Oxe, dá não, fi. Tá. Mugol? Oxe. Vai levar todo mundo. Cala a boca, filho. É sério mesmo. Eita. Vamos, vó. O que aconteceu de uma? O que aconteceu de uma? Uma pentaquil. Uma, o Hexa. Cala a boca, filho. Vai tomar no rabo. Só quando eu abrir a boca que ele vem falar merda. Cala. Cala. Abaixo, tem mais tito aí, mano. Vai descer e corta. Eita, valeu, valeu. Boa, deu um tripocinho. Vamos ver, vamos ver agora. Não. Esse kick é doente, velho. Ah, merda, bicho. De nada, Gil. Aí outro. Tem que ver, Lu, sabe? Outro um assim. Mira aí, mira aí nisso. Mira aí nisso. Mira aí aonde? Não, já foi. Tá aqui na direita. Tá no fundo. Meu set. Só me encosta. Tem dois, tem dois. Três. Ah, mano, vai se fute aí. O cara tava mirado, o cara some. Rapariga, some. Tu tem eficiência no dedo aqui? Ai, ai, ai. Tô com dedão. Ah, velho. B não. Alô, mano. Vamos B, vamos B, vamos A. Quer dizer, 1, 2, 7. Vamos B, vamos B. Vamos B, vamos B. Passar um moleque aqui já. Pega C4, pega C4. Eu vou check louco. Pega esse moleque. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, vai. Vamos lá ou vamos lá? Tem um lá, tem um lá, tem um aí. Ó, o cara deixou com 4 HP com um tiro. Mano, um tiro. Essa rapariga deixou com 4 HP. Vou plantar, vou plantar. Só segurar, mano. Vamos segurar. Ah, nada. Ah, mano, o cara já tá aqui. Eu tava desculpando. Mano, sem noção de jogo. Segura C4, segura. Ó lá em cima. Merda. A grama me atrapalhou. Tremeu a terra toda essa merda. Gigante, sai daí não. Olha só a tua direita, gigante. Se abaixa, eu era a tua direita. Se abaixa, eu era a tua direita. Não dá pra matar a gente. Tá defusando, tá defusando. Tá defusando. Foi o Estroid que disse. Se abaixa, eu era a tua direita. Ah, e tu não tem noção do jogo não, papai. Tá certo, bora. Oi, tá bom, tá bom. Vai, bora. Você não sabe que você manda e eu obedeço? Então pronto. Ixi. Tu inicia aí. Esse é que eu vou arrumar sim. Eu vou puxar a C4. Bora, Connie, morra. Espera aí, deixa eu abrir a aqui. Olha lá, olha lá. Caralho, olha isso. Vai se foder, maluco. Peita comigo, peita comigo. Vou plantar, vou plantar. Ah, tu não é o mapa. Ah, pô. Macei. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Desse lado? É. Não, é, fica aí, mas fica aí, Luciano. Sai, tá olhando aqui já. Tá onde? Tá aqui comigo. Vou bugar ele. Se ele tiver ali. Eita, um play show. Porque eu posso ver os dois lados. Boa, Luciano. Ela rajou. 98 do joinha. Mas ele tá uma merda. Mentira. Vamos lá, vamos ver. Quer dizer, bebeu. Se você tá bem, tá dando errado. Ó, vai tomar no cu. O sol tá mirado, maluco. Vai se foder, mano. Puta que pariu, mano. Não tá picando nada. Cuidado aí em cima, Guilherme. Se você tiver aí, tem um cabo miradinho. Bala. Tá lá, tá lá. Miradinho, esse Strut. Lá na frente. O choco tu matou, né? Pera aí. O bombe tá limpo. Planta aí. Sai, Strut. Vou ficar aqui. Parece que tem negar aqui nas costas. Tem, tem. Dois costas. Vou ficar aqui, ó. Se ele passar... Dois costas, dois costas, Luciano. Em cima. Em cima. Em cima. Em cima de todos, Luciano. Você vê o corte, meu valor. Boa. Só segura. Só segura, Guilherme. Se esconda, Guilherme. Tá aí, tá aí. Deu desnipe, Luciano. Aonde? Aí, aí. Aí, vai sair aí. Desnipe. Vim da A. Ó, deu a volta. Já tá ao contrário. Aí. Deu medo. Fica aí, fica aí. Tá defusando. Tá não. Toma. Ganhamos, ganhamos. Explota o parê. Caramba. Mesmo o rush B. Mesmo o rush B. Bora. Não, vamos lá, não. Vamos lá, vamos lá, então. Bora, bora. Olha de custo essa caceta. Ó, tem um cara aí, ó. Olha ele lá, ó. Passa, passa, passa. Pá. Deixa eu pegar esse aqui. Esse que tá aqui. Ele desceu, velho. Ele desceu. Vai, mete essa grana na minha esquerda, pra ele ficar doido, né? Vai, tá flashado já, cara. Olha esse... Ah, vai se fodendo, cara. Do caralho. Fica da puta, mano. Toma aí, o flashado. Vai, planta, 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 planta. Pô, os caras só cagam comigo. Cadê a C4, cara? Pega a C4, cara. Guilherme passou dois, veio pra cima da C4. Ah, caramba. Planta, Guilherme, planta. Se tiver um aqui em cima a mesa, se tiver um aqui em cima a mesa. Tem um aqui comigo. Tá vindo, encosta, tá vindo, encosta. Tá embaixo, pega, pega, tá embaixo. Tem outro. Boa, tá em cima, lá em cima. Boa, caralho, mano. Olha o meu, cadê, velho? Vamos ver de novo. Vou ficar na base agora, essa miséria. Vamos ver de novo. Ei, agora acerta. Mete, mete o flash naquele cara lá, mano. Ó, já tem um meio avançado. Se liga aí. Tudo em aqui, tudo em aqui. Sai daí, então. Sai daí. Sai daí, coxa. Aqui, aqui, ó. Vindo da lá de trás, ó. Eu acho que vai rodar pela nossa base. Entrou pra... Entrou pra... Dentro do quartinho lá. Siga aí atrás, Guilherme. Se liga atrás. Não, ele tá ali, ó. Mas tem um que tá atrás, cara, porque eu troquei com ele ali. Vai, Luciano. C4, C4, Luciano. Ei. Tá aqui, tá aqui. Meia, meia. Entrou, entrou, entrou pra B. Ah, mano. Boa. Vamos ganhar, vamos ganhar. É só assim, é só segurar, só segurar. Vamos, vamos B agora, outro. Vamos A. Não, vamos A de novo. De novo, eles vão ganhar. Vamos B, vamos B. Não, a gente foi B agora. Então. É pra eles pensar que a gente vai nem no A agora, né? Já tava um bocado de caralho. Ai, rushou, rushou. Ah, vai tomar no com esse moleque aqui também, mano. Mano, caralho. 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 Ah, moleque de campo daqui daqui, velho. É porque eu também tô andando sem nem olhar pro lado. Tá onde? Tá de campo. Ah, caramba. Mugol, ela lá em cima, Mugol. Em cima de tudo, Giga. Boa, calma, calma. Aonde? Lá na frente. Sai daí e tira a cara, Mugol. Tá lá. Não, 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 Mugol. Tá aí, Mugol. Tá toda direita. Tô direita, Tô direita, Giga. Tanto pra nós dois tomar os dois. Ó. Ó, o outro não, não. Eita. Ah, velho, 39. Parece costume, pô. Duas balas de carreira. Caralho, mano. Que porra é essa, velho? Tem calma, vamos ter calma, vamos ter calma. Agora é só segurar. Eu seguro o A. Tem que ter que segurar um B de O. O B é complicado, é pra segurar. Tem que pegar um monte de cara B ali. Sniper. Eu vou ficar de sniper lá na B. Tentar com ataque e tá a porta mirada. Tentar, cara. Aí um fica... Não, Nish, eu boto a cara ali não, que tem mais vantagem pra eles, pô. Eu faço toda vez, eu vou armouca ali. Eu vou fanhar smoke. Eles meio que ficam impedidos de avançar. Nish, tu vai pra onde a rede quiser, Denado. Quem manda aqui é a gente. Vai se lascar, Giga. Tu manda lá, esse porra. Ele não gosta muito não, Nish. Tu não manda nem na tua zorba, Denado. Quem tá vestindo é a Ifen agora. Tua zorba. Zorba é negócio de volta, tá ligado? Tá louco. Ah, pois tá certo, teu cuecão. Tá aqui, estroid. Estroid, tá ligado, né? Teu cuecão, teu cuecão. Pera aí, vamo, vamo. Não, só com essa rainha. Aí tá aqui, tá aqui. Eita, alguém tá mirando aqui, né? O portinho do lado. Ah, velho. Tem dois aqui, dois, três aqui, três. Tudo lá. Tudo lá. Tudo lá. Caralho, dá uma granada lá por cima. Vou devolver também, mano. Fazer igual pro nosso, caralho. Eita, que... Que Hs que eu levei do Chapolin, colorado. Vamo ganhar, porra. Olha isso, cara. Na fumaça. Que porra da B, doido. Pera aí, pera aí. Vamo, vamo jogar. Vamo, vamo, sério, ninguém. Acho que ele não veio teu nome, não é, Denado? Voar, voar. Deixa a negra puxar. Agora aqui eu tô ligado o que eu vou fazer. Eita, vem um bocado lá. Fica meio ilucionado. Silêncio, foi tudo lá. Pera aí, miguel. Fica grande a hora. Opa, tá vindo aqui, tá vindo aqui. Quem é que tá aqui bem comigo, de campo? Boa. Boa, vira. Levei dois. Ah, por cita, mano. Ei, rapaz. Como é que eu não matei, velho? Vamo jogar, vamo jogar. Ah, vai jogar. Caralho, caralho. Que paro, olha isso. Tem um B, tem um B. Eu tô muito ruim, mano. Só tem um B, vamo. Boa. Boa, Astroite. Tá falando muito baixo, mano. Tira o microfone da boca. Alguém fica meio, pô. Se liga, se liga que pode descer a tubulação também. Esmocar já aqui. Tem aqui, tem aqui. Meio, meio, é meio. Desceu pra isso, ele desceu pra isso. Ah, eu já recebi, eles vendem, metido uma granada. Tá aqui, tá aqui. Ali onde que ele é, não tava cabrando que ele morreu. Ali, esteve, esteve, naquela rampinha aqui ali. Eu tô ligado, aqui, ali, né? Aham. Teve uma granada, quem tiver granada, joga lá. Aonde, hein? Onde eu tô, Targuilho? Mas aí, pronto. Ali, né, ó. Mesmo jeito, vamo segurar essa bagaça, mano. Mesmo jeito, Strut. Man, merda, mano. Que flash. Tem condição não, véi. Se tira muito dano. Olha aqui. Meu Deus, meu Deus do céu, nada. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tem certeza, Ninja? É, ah. Já me vira aqui, já não adianta não ir por aqui. Vi dois lá ainda. Ah, véi, tem aí. Lá em cima. Ninja, onde eu tava lá em cima da grade? Era só dar só um... Pera, 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 pera. Era só dar só um tiro, Gui. Eu matei um ainda, aí o outro viu. Sim, justamente. Porque eu tô com o dedo ali pra cima dele. Não, o dedo não. Deixar até o outro passar pra mim no dedo aí, ele percebeu. Ai, tá, é só a bunda. Deixa o cara sozinho aí, mano. Ponto. Pera aí. Agora sim. Lá no fundo desse stretch. Aí. Boa. Não tem muito agora. Não tem o fundo, né? O que tá esperando esse tempo todo isso? Só pra falar, tá ligado? Ei, parece que vai ficar boloso, mano. Moleque demônio. Vai pra lá, tá quebrado no nome de Jesus, mano. Tá repreendido, ó. Não, essa ganhada tem que... Pô, velho. Ah, o cara... Mentira, mano. Mentira que eu cego o time todo e o filho de raparista me mata lá atrás, mano. Cala a boca. Pô, você é besta, Gui. Caralho, joga sério, mano. Cala a boca, mano. É P. É P. É P. É P. Diga, tu é boca, é P. Eu sei, caramba. Eu tava pensando... Por que tu não foi? Porque eu tava escutando uma passadazinha aqui, né? Era Strói. Lá no fundo, lá no fundo. Tá fundo, é? É fundo. Olha o outro, onde é que tá ali dentro do coisa? Quem não sabe lá do fundo, ó. Vou botar lá na caixinha, lá na frente. Aí. Quadrado, cara. Vou botar quadrado. Ah, não dá, não. Tá bom, tá bom. Eu morri com o 78, isso é uma merda. Tem que ficar alguém comigo ali, hein, velho. Diga assim, então. Então diga... Não era eu. Pera aí, Gui, cala a boca. Vou tentar catar de Sniper, lá. Esse pich é todo... Tá cheio. Olha, passou a... Desceu o Strói, desceu uma Rive. Desceu, desceu. Desceu. Só dou os papos sete, né? Ah, mei. Valeu, Gui. Agora tu demorou pra me matar, viu? É, porque eu tava... Recarregando. Valeu, valeu. Pelo menos eu não posso levar até isso. Foi mal, Luiz. Relaxa, parceiro. Tu me desculpa. Agora sim, tá indo todo mundo com um bom talento boa. Assim, né? Ninja, todo atrevido, né? Ei, assim, né? Passou todo mundo B, Luiz, que aqui não passou ninguém lá, não. Passou a mão. Cala a boca, eu tô dando uma dica aqui, ó. Aqui, aqui, meio, 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 meio. Aqui. Aqui, Mugol, aqui do lado, ó. Tomou. Ai, caramba. Tem o meio, é? Ah, onde o lugar que o moleque tá, mano? Pra que eu fui tirar a mira lá no fundo, véi? Boa, Lulú. Boa, boa, Lulú. Bora, a gente tem que ganhar esse round, véi. Se entregar esse round pra ele... Eu tô olhando fundo, eu tô olhando fundo, Luciano. Relaxa. Eu tô tremendo, minha mira tá tremendo, mano. Tô vindo aqui, eu tô vindo aqui. Se passar aqui, eu tô... Ô, vacilo. Foi mal, foi mal. Tá onde? Tá onde? Tá aí, ele vai subir. Acho que ele vai subir, subiu. Boa, Lulú. Tá de custo, Lulú. Tá de custo, Lulú. Tá de custo, Lulú. Tá de custo, Lulú. Costa, costa, costa. Giga, tua esquerda. Avança aqui. Avança tua esquerda. Avança tua esquerda. Mete bala, vai, Giga. Boa, Giga. Boa. Tava com 10 de HP. Boa, Nilba. Valeu, Gilba. Tava com 10 de HP.